Meus amigos, voltando aqui de Guaraú e vamos para Peruíbe, vamos de volta para Peruíbe Outro vídeo ficou muito próximo a gravação, agora melhorou aí Vamos de novo na estradinha de terra Porra, o cara jogou tudo pedra aqui do carro, vocês ouviram? O cara estava capinando lá com aquela máquina que gira sem nenhuma proteção Pegou aí no carro agora, isso que dá, mas carro é para usar Eu sou aquele que carro é para usar, não gosto de ficar... Você vê que os carros lá de casa são todos novos, bem conservados e tal Mas carro tem que usar, não adianta, na hora de vender o carro não vai falar Ah, tem um risco aqui, tem, não tem, qualquer coisa ele vai sempre reclamar Eles vão sempre reclamar, tendo ou não tendo alguma coisa Se for de cor diferente vai falar que todo mundo gosta de prata, preto e branco Se for de cor igual, se for de cor prata, preto, vai falar que é comum É bem isso, né? E agora vamos aqui de pulse, colocar o óculos de novo para ver se eu enxergo aqui os buracos Mas agora vocês estão com uma visão melhor aí da estrada do que tiveram no vídeo anterior Ó, ABS entrou em ação Então vocês vão ter uma ideia, uma dimensão melhor da estrada, né? Deixa eu ver se está tudo bem com a câmera aí Vamos ver aqui, ó Agora melhorou um pouco Para vocês entenderem onde eu estou E aí vocês me perguntam Muito gostoso andar com o carro nessa estradinha aqui, ó A suspensão é excelente, excelente Até que não sujou bastante o carro, viu? Até que não sujou muito Tem aqui que eu tinha entrado errado E eu vim dali, ó Vamos ver se não vai dar o caminho errado de novo Porra! Cratera Ah, aqui é... Acho que ninguém nem passa aqui, pessoal Tem até uma... Ó, o carro foi de lado Vixe É, meus amigos Excelente teste De jornada Nossa Era por aqui mesmo Na vinda Sabe o que eu vou fazer? Putz, não dá Pessoal, eu ia fazer uma gravação externa Para vocês entenderem como está o piso aqui Porque parece que é tudo bem Parece que é tudo tranquilo Mas, ó Não é bem tranquilo assim, não Ó Situação é É, meus amigos Mergulhou Na lama Quer fazer uma gravação externa Mas não tem onde apoiar a câmera Tem uma pedra enorme Mergulhamos É, agora está batendo terra no carro Esse barulho da terra batendo Se chover ali não passa nenhum carro Só troller Por isso que eu falo pela câmera Difícil Aqui eu estou no plano Mas dificilmente vocês conseguem entender Até desida e subida Que dirá Esse monte de Buraco aí Bom, vamos voltar pro Vamos voltar pra Pro Creta Aqui Vamos까요? Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. Várias casas e várias ruas de barro. Nossa, tem um monte de resto de carro aqui. É aqui pra... ...disseminação de doenças, é porque tem um riozinho aqui do lado e tal. É o melhor dos trajetos, né? Mas é um lugar muito, muito tranquilo. Casa das Artes New Point. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver. É, aqui volta. Bora lá. Vamos fazer uma tomada externa aqui. Bom, pra vocês entenderem aonde que é o piso... ... 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 Mas sempre que tem o ajuste aqui fica muito bom. Andei nessa estrada de barro agora. Afundei bastante o carro no barro. Nada de ter barulhos novos aqui. Está tudo perfeito. Só que eu consumo com gasolina andando nessas condições 6.6 km por litro. Ficou um barulho de gato lá na frente. Essa ambulância. Interdição. Uma faixa. Uma faixa. Que fome. Não sei ainda. Três horas da tarde. Um corola atrás. É. É um penhasco quebrado. Isso aqui é aquela curva. Se você fizer rápido demais. Você vê o passageiro do banco de trás. Porra. Ouviu o barulhinho de gato? Eu achei que era só essa unidade aqui. Mas não é. Todas que eu vi na internet tem também. Ele é um carro solto. Então ele é muito gostoso de dirigir. Se não fosse esse acabamento bonito. E talvez no tempo muito ruim de tato e de tudo mais. Olha que bonito. Segundão. Olha isso. Subidão. Nossa. Como ele aponta bem na curva. Olha. Olha. Você viu que eu joguei no drive e acabou o barulho. Mas eu nem estava esticando muito no motor. O cara freou porque não dava pra ver por causa da claridade. Imagina a nossa senhora parecida. A gente. Eu estou perguntando. Deixa eu ir primeiro. Olha. Ele está quase 40km por hora. Olha. uma decidão você joga a segunda e ele nem reduz o motor bora almoçar e depois partir o São Paulo o que é? 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 até a nossa próxima viagem fui o que é? o que é? o que é? o que é? o que é?